23 cachorros foram resgatados de um canil na tarde deste sábado em Pouso Alegre. O canil fica em uma casa no bairro Jardim Redentor. O resgate foi feito pela ONG Adótio Viralata e foi acompanhada pela Polícia Militar e pelo vereador Arlindo Mota. Segundo Arlindo, os animais não apresentavam sinais de agressão, mas não aparentavam estar bem cuidados. Com frio, dentro de todos os molhados, da raça Chih Tzu, Yorkshire e Pug. Os animais estão no meio de fezes, tem uns com sarnas, como nós podemos ver. A Polícia Militar já está vindo para cá. O cachorro, ali a gente observa, o cachorro sem lugar para dormir, com tanto frio, dormindo em cima da vasilha de ração. A dona do canil foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. A ocorrência ainda está em andamento.